Macubereus, bom sábado para você nesse dia 9 de dezembro, então daqui três sábados aí a gente está se despedindo de 2023. Como eu falei para vocês ontem sexta, que hoje eu ia lançar a campanha para vocês, eu vou lançar para vocês um pacto de amor, tá bem? Então eu vou lançar o pacto de amor para vocês hoje, e este pacto de amor eu vou dar a garantia do resultado, tá? O que que você precisa fazer? Johnny, qual o valor? Vamos lá, vou cobrar 850 o pacto de amor, faz pacto de distância? Não faz, como que eu vou fazer? Então vamos lá, você vai numa loja dessas de departamento ou numa gráfica na sua cidade e vai comprar para mim um lenço branco de 30 por 30, pode ser uma toalhinha dessas, guardanapo de papel, de linho, não, de papel não pode, de linho, pode ser um lenço, enfim, essas lojas que vendem, 30 por 30 centímetros, branco, branco, tá? Vai escrever ali teu nome, teu adatacimento, ou nome da pessoa que você quer, adatacimento, tá? Pega uma agulhinha dessas de medir a glicemia na farmácia, vai fazer um furinho aqui ou aqui, vai pôr uma gotinha tua de sangue ali, põe no Sedex e manda para mim, põe no Sedex e manda para mim, tá? Vou fazer para você um pacto de amor, somente para a linha amorosa, tá? Somente para aí, e este eu vou te dar garantia de resultado, ok? Como estou com esse outro trabalho aqui, desse pessoal que está participando, que eu vou garantir até o Natal, que vão ter resultado, esse trabalho eu também vou dar a garantia para vocês, tá? Junto com esse trabalho, trabalho, junto com esse trabalho, vocês vão ter uma consulta com o Diego, tá? Então o trabalho está custando oitocentos e cinquenta, tá? Oitocentos e cinquenta, não é caro, porque junto tem uma consulta com o Diego, tá? Então, é a chance e oportunidade que vocês têm de estar realizando e fazendo um ritual desse aí, com garantia de resultado, estou dando a garantia, porque é como aquele trabalho que eu comecei, o sacrifício ocupou e tal, porém, este tem a força de ter o seu sangue e jogo, tá bom? Axé!